Boas pessoal, como é que é, tudo bem? Boas, vamos lá, mais uma semaninha malta, vamos ver como é que os mercados estão, é isso. Vamos lá, bem, trago-vos aqui um gráfico diferente, que não tinha trazido ainda. Este gráfico representa o total market cap, ou seja, todo o market cap das criptomoedas, incluindo a Bitcoin e as altcoins, e reparem que a informação aqui no gráfico só vem mais ou menos desde 2015, 2014, 2015, portanto eu tenho aqui, fui ao que desenhei, esta representação gráfica. Porquê? Reparem, aqui não existia praticamente altcoins nenhumas, ou seja, o market cap era maioritariamente da Bitcoin, daí que isto aqui foi o que eu basicamente fui buscar ao gráfico da Bitcoin, e então foi o que eu acrescentei aqui ao gráfico. Mas reparem uma coisa bastante importante neste gráfico. Temos esta trendline, aqui a verde, que é a nossa base sempre. Quando o preço cai, é a nossa base. Quando o preço se consolida, e ao mesmo tempo está ligeiramente a subir, é a nossa base. E então é mesmo a nossa base que vai sempre servir de suporte quando há uma queda. Quando há uma queda, até o fim do bull market e o fim do bear market, desculpem, vai sempre coincidir lá naquela zona. Então reparem, aqui tivemos uma valorização, tendo em conta a trendline, de 1560%. No ciclo 2017-2018, temos uma subvalorização sobre a trendline, cerca de 2580%. Atualmente a nossa valoração sobre a trendline, é que esta é seta por baixo do mês atual, estou em monthly, estamos em 300%. A minha previsão, e mesmo assim acho que até é bastante conservadora, é de 1350%, o que vai coincidir sobre a valorização sobre a trendline, que vai coincidir cerca de 10 trilhões. Estamos a falar em métricas americanas, seria 100 mil milhões, métrica europeia. E depois tinha outra métrica um bocadinho mais baixa, 5 trilhões e 3 trilhões. Porquê que eu trouxe aqui este gráfico? Para vocês verem o concedo, nós ainda estamos. Porque mesmo nesta zona aqui, Covid, temos uma week, mas reparem que mesmo assim o gráfico, esta linha aqui, esta zona aguentou-se bastante bem como suporte. Temos a nossa bull market aqui de 2014-2015, o bear market, e esta zona aguentou. Suporte, suporte, suporte. Sebramos o altemão anterior, subvalorização sobre a trendline, enorme. Quando o preço volta a cair, vai voltar a pescar a mesma trendline, que serve como suporte, 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 à medida que vamos consolidando e subindo aos poucos. E agora estamos obviamente a começar a afastar-nos e a subvalorizar sobre a trendline. Portanto, uma subvalorização razoável, seria ali os 1.350%, 10 trilhões, total market cap. Parece-me bastante razoável, acho isto tudo muito clean e para a semana vou-vos trazer também aqui umas previsões de outras moedas com base neste gráfico. Ou seja, assumindo que uma moeda, vamos expor a Chainlink, tem 1% de todo o market cap. Se todo o market cap chegar aos 10 trilhões, então a Chainlink, de 1% disso, seriam mil milhões, mil bilhões. Não, 100 mil milhões. Whatever. Vocês souberam a ideia. Então isto permite-nos também fazer esse tipo de previsões e vou tentar tratar isso na próxima semana. Olha, só uma coisa antes de passar. Tu estás a fazer a valorização, ou seja, vais ao ponto mais alto e desenhas uma linha vertical e vês no ponto em que ela toca com a trendline e medes daí, não é? Não, mas repare, ela não toca. Sim, a linha vertical, sim. A linha vertical, tipo imaginário. Até o bottom high, exatamente. Ok, ok. Ou seja, não estás a contar, por exemplo, ali desde entre 2015 e 2016, porque aí seria uma valorização ainda maior, não é? Ah, sim, sim. Este 2.580% não é at errado baixo, mas sim tendo em conta a trendline. O suposto momento aqui é a trendline, ok? Ok, ok. O que é o mesmo é a subvalorização, ou seja, o quão longe o preço está da trendline. Obviamente, o quanto mais vamos tocar, mais é uma, digamos, red flag. No entanto, como podem ver, é muito, muito pouco. É mais por aí. Ok, ok. Bem, total market cap excluindo a Bitcoin, é aqui o próximo gráfico. Reparem, o halving 2016, tivemos uma valorização das altcoins enorme. 221 mil por cento. É mesmo enorme. Um market cap aqui na ordem dos 200 milhões para algo como 475 bilhões. Mesmo incrível. Depois tivemos o bear market, formamos este W. Estamos já a analisar apenas altcoins, não se esqueçam. E continuamos a subir. Temos aqui o halving 2020, o halving anterior. E se eu medir o halving 2020 até lá em cima, apenas 5 mil por cento, daríamos uma valorização das altcoins de 4 trilhões. Ok? Apenas 5 mil por cento. Tendo em conta que a anterior foi de 220 mil por cento. Ou seja, uma pequena porcentagem da anterior já nos dá uma valorização de 4 trilhões das altcoins. Como podem ver, ainda nem sequer temos 1 trilhão. Força. João, esse gráfico, isso é uma foto, não é? É uma foto. Ok. Eu queria só aqui ver duas coisas. Uma era, quanto tempo é que durou... Ah, dá para ver aqui mais ou menos. Pronto, de 1 de julho até 1 de dezembro. Já. Portanto, vai tipo um ano e meio, mais ou menos, não é? Sim, por aí. Ok. E nós agora vamos em quanto tempo desde o halving? Cerca de um ano. Um ano e... De um ano. Ok, ok. Pronto, ok. Outra coisa é... Porquê é que tu puseste esses 4 trilhões e era fixe ver onde é que estaria os 10 trilhões? Estás a ver? Ok. Então, a primeira pergunta foi porquê que eu coloquei aqui os 4 trilhões. Eu voltei ter por base a trendline que estamos a seguir e pareceu-me razoável seguir mais ou menos aqui. Reparem, o preço aqui tem um bocadinho acima da linha azul, voltou um bocadinho para baixo, agora estamos a tentar voltar acima. Parece-me uma linha razoável. Outra razão, reparem, é baseando no gráfico anterior, se total market cap, por exemplo, atingir 10 trilhões, parece-me que 4. Estamos a falar, imaginem, 6 para a Bitcoin e o resto para a Bitcoin. Ok, ok, certo. Por aí seria um bocadinho razoável. Sim, mesmo assim estás a ser um bocado conservativo, não é? Quer dizer, estás a assumir os 60% da dominance, não é? Basicamente. Basicamente, já. Ok, ok. Estou a ser super conservativo. O ponto que eu quero fazer é, mesmo assim, já estou a ser super conservativo. Exato, exato. Mas, tinhas ainda uma outra pergunta? Desculpa, Rui. Não, não, era isso. A última tinha sido porque não consideras os 10 trilhões, mas faz sentido, porque os 10 trilhões é do market cap total e aqui nós estamos a escolher a Bitcoin, portanto faz sentido. Sim, e só mais uma coisa que eu esqueci de referir. Tanto no gráfico anterior como neste do total sem a Bitcoin, ali o topo vai coincidir com 1 de outubro de 2021. Ah, ok. Razoável. E aqui a mesma coisa. Ou seja, estás a considerar o ano e meio do halving, é isso? É, é mais ou menos isso. Tendo em conta que este anterior, desde o halving até o all time high, mais coisa menos coisa, estamos a falar em um ano e meio. Ok. Estamos a falar aqui através de maio, já passou um ano, portanto mais 6 meses, daria setembro, outubro, é por aí, é mais coisa menos coisa. Ok, ok. Então, daí aquele nível e aquela data. Portanto, ainda não é para vender, não é pessoal? Ainda tem que comentar mais um bocadinho. Queria só acrescentar, antes de mudar de gráfico, que, pronto, essa coisa dos dias e da porcentagem é fixe para nós termos uma ideia. Obviamente temos que analisar o passado para termos algum tipo de expectativa no futuro, mas também não podemos ser tão assertivos. Isto é mais até para os ouvintes, para não estarem a contabilizar dia a dia ou a porcentagem, porque, pronto, cada bull market é um bull market diferente e nunca sabemos o que é que vai acontecer realmente no futuro. Exato, concordo, concordo 100% para todos os bull market diferentes, uns melhores, têm a seguir de há uma tendência de serem cada vez mais prolongados no tempo e de terem menos retornos em porcentagem. Mas, isto não nos diz nada, porque isso não é garantido que vá continuar a acontecer. Michael Saylor deu uma entrevista recentemente a um canal do YouTube do BitBoy, em que ele basicamente dizia que desta vez isso é diferente. É apenas a opinião dele, ele é um bilionário, a empresa dele já tem quase 100 mil bitcoins, nada de especial. Mas, o que ele diz é que quando tens as instituições a juntarem-se a este jogo, o jogo não é o mesmo. Portanto, ele diz, mesmo assim, peguem nos vossos gráficos todos, nas vossas previsões todas, todas as vossas análises e metam no lixo. Não servem para nada. Foi o que ele disse. Porque quando as instituições se juntam à party, é completamente diferente. O jogo é completamente diferente. Isso, por um lado, é entusiasmante. Deixa-me de género. O que é que vem aí, tipo, o desconhecido, mas, por outro, deixa-me um bocado com medo. Então, por que o medo? Meu, porque, não sei, quando tu tens as instituições, as instituições tanto podem fazer coisas boas como coisas más. Eles têm os interesses deles, têm muito mais força e influência nos mercados do que todos nós juntos. E, se eles quiserem mexer isto a favor deles, o a favor deles pode ser contra nós, estás a ver? Sim, a um certo ponto vão querer vender. Ou, pelo menos, alguma coisa. Já, exatamente. Portanto, por um lado é bom, mas, por outro, acho que é uma razão para termos mais atenção, estás a ver? É. Mas, eu só queria reparar, dizer aqui um ponto que acho bastante interessante, que é, já tinham me dito várias vezes que é, ah, as instituições, quando tiverem com o lucro bastante grande, vão vender. Mas, isso é, eu pergunto-vos, é, se as instituições que investiram nos estoques da Tesla, da Apple, há não sei quantos anos atrás, achas que o objetivo deles é venderem tudo? Ou achas que o objetivo deles é levarem aquilo como investimento a longo prazo e comprarem e venderem, comprarem e venderem? Só essa a questão. Claro, claro que é isso. Exato. Portanto, se eles estão a considerar a Bitcoin como um grande investimento, eles não vão comprar apenas com o intuito de vender tudo, do tipo causar uma dump incrível. Ok, eles têm a tentar perceber como é que funciona o mercado das criptas, e alocar uma porcentagem do portfólio ao mercado das criptas. Agora, não significa que eles vão todos vender contra nós, digamos assim, quando tiverem lucro. Até porque uns também é muito mais lucro que outros. Sim, e a questão, a questão é, também há outra questão que é, se eles tiverem, se no investimento deles eles tiverem sequer ponderado o facto de Bitcoin poder ser um, tipo um edge contra a inflação, e isso é uma coisa que, com o tempo, cada vez mais vai fazer sentido, não ao contrário, estás vendo? Sim. Pronto. Mas sim, pronto, acho que podemos continuar. Que isto seja mais conversa para... Bem, este gráfico está visto, ok? Está visto. Representa o total market cap excluindo a Bitcoin, portanto altcoin. Passamos aqui para a Bitcoin domino, que reparem que temos um triângulo enorme, enorme, enorme. Temos essa trendline cá de cima atrás sejado. Temos dois toques, temos aqui o terceiro, logo em janeiro deste ano. Temos a trendline de baixo desde 2018, temos aqui alguns toques, aqui praticamente tocou, temos aqui outro toque e, de momento, estamos a querer liberar para baixo. Portanto, um triângulo enorme destes, mais tarde ou mais cedo, quando a Ethereum ganhar mais força, a Bitcoin dominance vai cair, a Bitcoin não vai conseguir acompanhar o movimento da Ethereum e das altcoins, portanto este gráfico aqui é mesmo para descer. Quão rápido vai descer? Vai sempre depender praticamente da Ethereum, porque a Ethereum é a moeda que vai, digamos, lidar ou liderar as outras altcoins. Portanto, quando a Ethereum realmente fizer um movimento bastante forte, as outras altcoins vão atrás, porque os investidores começam a investir também noutras altcoins. E aí sim, este gráfico vai começar a descer mesmo mais. No entanto, também tenho aqui a apontar outra trendline, que eu achei interessante. Esta aqui é a preta, que eu estou aqui a seguir com lupa, acho que vocês conseguem ver. Temos aqui um toque, que foi a nossa resistência, temos aqui outro como suporte, aqui outro como suporte, e aqui mais ou menos como suporte. E está a aguentar bastante bem. Portanto, esta trendline a preta também é importante. Daí que esta zona aqui, eu estou aqui a passar esta zona aqui a roxo. Quando for quebrada, realmente, a próxima é esta aqui. Mas depois disso, reparem que há pouca resistência de suportes, portanto é mesmo para cair com força. Tem aqui esta previsão do preço mais alto da Bitcoin, que serve no verão de 2021. No entanto, as altcoins tendem a continuar o seu movimento, mesmo depois da Bitcoin atinge o all-time-right. Portanto, vamos ver o que acontece. Isto é apenas, mais ou menos, uma previsão. Pode demorar muito mais tempo ou não. Bitcoin, análise aqui, uma perspectiva diária. Temos esta trendline, que enquanto não serve quebrada, estou a bastante bugues. Temos aqui um toque, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Agora estamos aqui a tocar mais uma vez. Estamos mesmo no fim. Isto vai ter que tomar um movimento, ou para baixo ou para cima, mais tarde ou mais cedo. Temos aqui também dois toques em cima. Vamos ver o que acontece. Na semana passada, eu avisei que este breakout aqui não parecia muito bom. E, de facto, não foi. Não foi um grande breakout. Daí que o preço voltou a cair. Isto foi mais um fake-out. E agora estamos com uma excelente consolidação. Reparem, as consolidações na Bitcoin é o que nós queremos. Realmente, eu tenho muita mais porcentagem no meu portfólio alocado a criptomoedas às altcoins e não à Bitcoin. Daí que, quando a Bitcoin está a consolidar, é o melhor tempo para as altcoins brilharem, digamos assim. Isto é a mesma história. Sempre que a Bitcoin está a consolidar, as altcoins estão a continuar a subir. E é isso que nós queremos. Portanto, uma excelente consolidação aqui da Bitcoin, mais de duas, três semanas, entre os 600 e os 50 mil, era ideal, na minha opinião. Até para a Bitcoin Dominance perder um bocado de valor. No entanto, se quebrámos aqui para baixo, temos um dos 50 mil, para aguentar. Pior caso cenário, se lhe há aqui os 42 mil, o que nos daria um pullback de 31%, mais uma vez bastante saudável, na minha opinião. Não sei o que vocês acham. Eu acho que sim. Não sei. Pronto, lá está. Agora aqui é uma questão mesmo de, basicamente, tentar prever. Temos aí essa zona, esse triângulo. Se ele quebrar para cima e voltar a testar, acho que sim. Se furar, podemos ver essa descida que tu falaste. Portanto, aqui não dá muito para prever. É mesmo, temos estes dois cenários. Vamos ver o que é que acontece. Já agora, é aqui um à parte, mas eu estou à espera de uma dip, não só para comprar mais, mas também para pedir uma, para fazer um borrow, para pedir emprestado, ok? E a Crisó.com está com uma promoção nos próximos quatro dias, até dia 25 de Março, em que podem pedir emprestado com um rate absurdo mesmo, acho que é 3%, e se tiverem CROs, uma quantia de CROs é apenas 1%. Está com um bom desconto. Os rates são parecidos aos da Celsius, com o desconto. Caso contrário, é um bocado caro. Por exemplo, daí a minha preferência é pela Celsius. Ethereum, não vou acrescentar muito, maldito. Diz, diz, Afonso. Eu acho que a Bitcoin não vai agora furar para baixo e continuar a descer. Acho que teve a oportunidade de testar os 40 mil e não chegou a testar, o que lhe deu força. E aí, acho que agora, esta semana, acho que vai haver-te um novo recorde e continuar a subir. Ok, ok, boliche. Ethereum, apá, consolidação. A zona dos 1750 é uma zona perfeita, na minha opinião. Se tivessem a fazer com leverage, trading com leverage, cada vez que tivessem lá um toque, seria um profit, instantaneamente. Sima, sima, sima. Temos esta trendline aqui atrás, já vem mais de cá para trás. Temos aqui um toque, dois toques, três toques. Também, num aspecto mais bearish, seria uma zona que eu estaria a pensar que a Ethereum aguentasse. Ficar com a trendline. Ah, não tenho muito mais a acrescentar. Entre os 1750 e os 2000, consolidar. Que é para aí depois conseguir quebrar o ultimate interior de 2000. Ethereum Bitcoin. Reparem, temos esta downtrend aqui. E esta zona aqui, que tem aguentado bastante bem, que é o 0,03. A comparação contra o preço da Bitcoin. Temos também aqui um W. Aqui outro W. Isto aqui poderia ser outro W. Ou um double bottom, ou um triple bottom, não sei. O objetivo mesmo é Bitcoin. A Ethereum ganha a força sobre a Bitcoin. E seguir esta linha que eu tenho aqui. A verde. Seria a minha previsão. A questão é, aqui a Ethereum, Eu acho que isto, até o novo, pá, até o update estar tratado, eu acho que não vamos ver grandes mudanças. Porque lá está, para baixo não parece que vá, porque a moeda tem o potencial. Mas para cima, não vai, também não parece que vá, porque não está, esse potencial ainda não está concretizado. Portanto, é aqui uma questão que ela está um bocado presa, não é? É, concordo. Concordo. Portanto, eu acho que até o até o update estar mesmo estar mesmo a andar, não vamos ter assim grandes grandes novidades. E se estamos a falar, eu acho que tem muito a ver com esta consideração que está aqui a ver. Porque caso contrário, a Ethereum ganhando força, a Bitcoin e a chat, as outras altcoins iam acompanhar, portanto, isto aqui realmente não faz muito sentido numa perspectiva talvez de análise técnica, uma consolidação de tanto tempo em que o preço parece não se decidir de ir para cima ou para baixo. Pois é isso, mas agora eu acho que aqui a parte fundamental está, vai ser muito mais pesada. Exato, exato. Também concordo. Fá, guardando. Força, força. Estás a falar do update que vai acontecer em julho ou Ethereum 2.0? Não, não, do update de julho. Pá, eu estou a falar do update que vai fazer com que as gars fez e deixam. Sim, é isso, é isso. Porque é assim. Se estivemos à espera de Ethereum 2.0, é pá, estamos a ver o gráfico de Ethereum um ano assim com a cidade. Não convém. a Cardano teve aquele movimento enorme até o Altime High. Temos aqui este triângulo aqui atrassejado. Quebramos o triângulo com uma notícia que a Cardano foi listada na Coinbase. Bastante importante, bastante bom, na minha opinião. A Coinbase é uma das exchanges mais utilizadas, portanto, excelente para a Cardano. Temos o break, temos um double top, agora estamos a formar outro triângulo que tinha dentro. A Bullish, uma perspectiva de Bullish seria quebrar o triângulo, talvez um reteste e subir, para conseguir quebrar o Altime High anterior, até porque isto é Ethereum não parece ter resolvido tão cedo, o que daria mais força às tais é Ethereum Killers, sendo a Cardano a mais forte no momento, a Cardano e a Polkadot, seria Bullish para a Cardano. Chainlink. Temos outro triângulo, também, está a meias mesmo no fim do triângulo, não sei o que é que vai acontecer, um break para cima seria o ideal. Reparem que a zona dos 30 está a mesma ser aquela zona, o preço, digamos, não se decide bem, é ficar acima ou baixo, muitas wigs, muita volatilidade, vamos esperar o que acontece. Dot, Polkadot, reparem, este trendline aqui a preto, que eu estou aqui a seguir, foi uma trendline bastante importante durante bastante tempo, e até nós comentamos na semana passada se este break de trendline e o reteste da mesma trendline seria mau para o Polkadot. No entanto, reparem, o Polkadot é uma moeda que, como já tinha referido, tem estes pampos enormes e depois tem períodos de consolidação. Podemos ver aqui, aqui através, aqui faz sempre a mesma coisa, temos estes períodos de consolidação, mas no entanto não perde valor, não tem umas quedas enormes e quando tem voltam imediatamente para cima. Podemos ver esta queda aqui, uma grande wiki voltou imediatamente para cima. Outra coisa aqui a apontar, este triângulo, aqui é tracejado, o preço está dentro do triângulo, aguentar bastante bem esta linha aqui de suporte, várias wiki, vamos ver o que é que vai acontecer. Mais uma vez, se a Ethereum, digamos, não conseguir resolver o problema das FIIs no período de curto tempo, seria bullish para as Ethereum Killers, Polkadot, Cardano, etc. Portanto, um break seria iminente aqui para a Polkadot. E o Uniswap, temos este channel, reparem, em linha de baixo, dois toques e não chegou a dar o terceiro, aqui temos esperto dar o quarto, linha de cima, ali um toque enorme, mais um aqui. Depois temos a linha do meio, também temos aqui alguns toques, a servir de suporte e resistência, a linha do meio. Também estamos muito consolidados, reparem que a Uniswap depende também muito da Ethereum, se a Ethereum estiver, digamos, boa, o pessoal vai estar a fazer trades na Ethereum, com gas fees baixas, e vão utilizar muito a plataforma da Uniswap, portanto, vamos ver, mas pronto, se reparem, o que é que não está a cair, o que já é bastante bom, está a consolidar. Um break acima do all time anterior, dos 35, mais coisa, menos coisa, e um reteste seria bastante bullish, também coincidia aqui com a trendline. essa é o X. João, podes voltar? Yes. Um bocado no seguimento daquilo que tu, do gráfico que tu mostraste na DOT, em que ela quebrou a trendline e depois está a consolidar assim naquela, naquele canal, não sei se posso dizer canal, achas, tipo, quer dizer, eu acho que, que é bem possível, diz aquilo que tu disseste, da Uniswap também estar dependente da Ethereum. que seria quebrar esta trendline e depois ficar aí a consolidar entre a zona mais alta e aquela mais fininha que tu tens aí. Sim, 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 até acho bastante possível também, que é não conseguir quebrar o all time anterior e andar a consolidar entre as duas zonas aqui também seria razoável lá. Lá está, por uma questão mesmo daquilo que tu disseste que é de estar dependente da Ethereum, não é? Exato, exato. Pronto. Mas também há um argumento também há um argumento que a malta que tem dinheiro a sério está-se literalmente a lixar para pagar as FIIs enormes da Ethereum. Eles querem comprar um token que na opinião deles vai subir 100 vezes ou 50 vezes, não interessa, então estão-se a cagar para pagar uma FII na Uniswap. E a Uniswap continua a ser a gente mais utilizada das DeFi. portanto, temos já as duas expectativas, não sei o que vai acontecer, esta é a minha opinião. Ok, ok. Essa NX, temos aqui este triângulo, estamos aqui a analisar em diário, também um break do triângulo é iminente, se for para baixo, espero que a zona dos 16,5 aguente, porque é uma zona com bastante resistência e depois bastante suporte, um bocado de indecisão, deixou o rastro de suporte e resistência aqui atrás, as WIGs não fecharam baixo, várias WIGs, portanto, seria uma zona, na minha opinião, forte para aguentar. Um break de bullies e acima desta zona aqui a azul para continuar a subir. Ripple, esta aqui eu vou deixar para ti, Rui, força. Acho que não há assim grande coisa a acrescentar em relação às semanas passadas, não só à semana, mas às semanas. Essa vela verde que nós vemos aí pelo que eu percebi, teve a ver com uma notícia que houve uns desenvolvimentos na ação da SEC contra a Ripple a favor da Ripple, eu não percebi exatamente o que é que, qual foi, qual foi essa, o que é que, o que é que o tribunal emitiu para fora, não percebi, mas percebi que foi, que foi a favor da Ripple, percebi que, como consequência desse comunicado que já se começa a falar da XRP ser, voltar a estar nas exchanges, estás a perceber? Ou seja, as pessoas nos Estados Unidos poderem voltar a comprar a XRP na Coinbase, na Kraken, na Binance, nos Estados Unidos. Pronto, e daí termos visto essa subida de cerca 10%. É assim, a meu ver, estamos a ver 51 cêntimos, portanto, nós fechamos acima, fechou acima dos 50, o que eu acho que é bom, tendo em conta essa consolidação toda que houve aí. Neste momento estamos nos 51, portanto, fechando acima dos 50, parece-me bem, contudo, não estou a ver ela a ir muito mais acima dos 60, portanto, idealmente, continuaríamos a ver consolidação, mas é agora entre os 50 e os 60, era o que eu gostava de ver, visto que ainda não temos assim desenvolvimentos suficientes para quebrar os 60 cêntimos. Concordo, plenamente, não acrescente mais nada, é aquilo que já tinha dito semana passada, que é acima dos 60, um bom fecho acima dos 60 seria bastante bullies, até lá, se consolidarem entre vários 40, 50, no máximo 60, uma consolidação aqui bastante grande, seria bom. Vamos continuar para as moedas já dadas anteriormente, temos aqui a dia, nesta última semana teve um campo lá razoável, a entrada foi dada nos dois, nossa entrada aqui no canal, tirada mais ou menos nos dois, subiu acima dos quatro, estamos a falar de um retorno de duas vezes, nada mal, na minha opinião, estamos a descer outra vez, reparem, estamos a retestar, esta zona aqui anterior teve alguma consolidação, seria uma boa zona também para comprar, caso o PS continuar de chat, 2,75, seria a próxima zona de compra, também ia coincidir aqui com a trendline, cá para a frente, ok? Portanto, dia, se ainda tiver e vai interessados em comprar, ou esperar para os 2,75 ou comprar agora. A próxima moeda e o Trust, o TK, temos aqui este, a nossa entrada foi dada nos 0,25, foi mais ou menos aqui, tínhamos aqui o reteste perfeito, continuou, entretanto, teve outra dump, outro reteste, que coincidiu com esta trendline e agora temos outra leg up nesta última semana. Desde a entrada dos 0,25 até lá em cima quase os 0,80 estamos a falar no 3 vezes, portanto, mais uma vez nada mal. Para comprar, esperaria um toque à trendline, que também ia coincidir com esta zona aqui anterior. O Anintes, também tínhamos falado nela, temos esta trendline aqui por zona. Eu falei na semana passada que ela estava mais ou menos por aqui. Consolidação entre os 3,5 e os 4,5 mais coisa menos coisa. Conseguimos superar os 4,5 de momento estamos 4,70 mais ou menos. Portanto, agora consolidar entre os 4,5 e os 6 seria ótimo, como já fizemos aqui no passado, para depois ganhar força acima dos 6. mais uma vez a entrada foi dada se não me engano para esta zona aqui, entre os 3,5 e os 4,5 portanto, um lucro casuável. Bondly, uma das NFTs temos aqui o tal Golden Pocket que seria aqui os 61,8 e os 65 da zona de Fibonacci falhei por um cêntimo dois cêntimos a entrada tinha dito para fazer um limite no entanto esta zona aqui é uma boa compra e tinha também referido isso outro toque ali seria perfeito a coincidir com a Trendline a coincidir com a Zona a coincidir com o Fibonacci 3 confluências aqui para isso acontecer e um Double Bottom Bond foi a moeda da semana passada não aconteceu literalmente nada desde a entrada apenas consolidação portanto a minha análise continua a ser a mesma a primeira coisa para a Bande fazer teria que ser quebrado aqui a zona isto tinha conhecido mais ou menos com 15 16 se não me engano esta zona aqui a Azul e depois transformá-la em suporte para depois ganhar força quebrar o All Time anterior acima dos 20 e continuar o caminho para cima bem aqui para acabar tenho aqui uns gráficos interessantes vocês sabem que no Trading View podem fazer estas experiências então o que eu fiz aqui foi peguei nas minhas nos meus projetos mais fortes na categoria de Smart Contract barra Ethereum Killers não incluí a Polkadot porque já tinha referido isto mas considero a Polkadot um nível digamos assim à parte ok e o comportamento é um bocado diferente destas aqui que vou falar portanto e reparem a Polkadot consegue com este circo a Ethereum mas pronto não é por aí eu não considerei que a Polkadot considerei Solana Elrond Gold Avalanche Cosmos e Cardano e o que é que eu fiz foi sumei as todas e dividi por 5 ou seja estamos aqui a fazer a média dos presses e o que é que eu consegui analisar deste gráfico temos esta consideração aqui toda desde Outubro a Dezembro não tenho mais informação lá para trás depois aqui em Dezembro começamos o nosso trajeto para cima esta trendline aqui foi bastante importante e temos lá o All Time High poucos dias do mês de Fevereiro logo no início de Fevereiro depois deixemos e agora estamos a considerar do que é que se deseve deveu este valor aqui esta subida tão repentina foi pelo facto de ele ter digamos acalmado e então o pessoal houve aquela crise toda com as gas fees o pessoal começou a adotar para estas plataformas e então subiram todas no geral imenso entretanto estão todas agora a consolidar obviamente que isto é a média mas reparem que o preço está a chegar a esta trendline aqui foi bastante importante cá atrás portanto ali esta zona toda entre os 33 e os 40 obviamente que isto é uma média seria uma boa zona de compra outro toque ali seria excelente pronto achei aqui interessante trazer isto tem ainda outro estamos a falar João podes podes voltar atrás a questão a minha questão é tu estás a dizer que ali nos 33 certo foi isso que tu disseste podia ser uma boa compra a questão é como é que tu traduzes depois esse valor para as moedas exatamente ou estás a dizer que esperas que vá aos 33 e quando tu cá nos 33 é uma boa altura para comprar todas ou qualquer uma delas é mais isso é quando chegar aos 33 seria uma boa zona para considerar lugares ou numa ou em várias consoante isto é os gostos consoante a análise também fundamental que dizes da moeda e compras qualquer uma delas seria mais sim pois se calhar até podíamos acrescentar tipo dentro das 5 ver qual é que está a fazer por exemplo um retracement maior ou qual é que está mais subvalorizado exato isso também é uma boa uma boa métrica para analisar pegam na lupa e fazem lá de cima até o valor atual qual é aquela que está com maior pullback seria essa que eu ia comprar tendo em conta que gosto muito de todas que estão aqui e depois também obviamente tem a ver com a exposição de cada um eu não vou comprar mais Cardano porque a Cardano subiu tanto que tem uma exposição mas é elevada no meu portfólio mas pronto isso depois tem a ver com cada um tenho aqui outro que é as top das lending dos DeFi os DeFi separam-se em lending em derivativos e em indexes decentralized exchanges portanto aqui a parte dos lending tivemos esta com os ah desculpem sumei aqui a AVE a Maker e a Compound são os principais temos esta consolidação enorme de 2020 elas não conseguem ver mais gráfico que a paternidade mas elas tiveram uma subida enorme em setembro o verão de 2020 e depois se consolideram estes meses todos 2021 arrancou super bullish tivemos este movimento enorme depois temos uma retração onde é que a retração foi? Golden Pocket 61.8 até os 65 mais ou menos de pullback aqui ok depois temos outro movimento enorme se eu pegar dele cá abaixo que é lá em cima e mais uma vez qual é a zona de suporte é o Golden Pocket 61.8 65% e estamos aqui a fazer um double bottom portanto seria também bastante bastante bom comprar aqui qualquer uma delas obviamente que depois podem fazer análises individualmente mas para dar-vos aqui uma ideia desta categoria deste setor isto é mesmo para avaliar o que é que o setor está a fazer portanto este setor aqui das lending DeFi lending está bastante bom na minha opinião para uma compra cá para baixo então seria ideal bem e para acabar tenho aqui as Dexas das DeFi em conjunto aqui a Sushi a Uniswap a BNT a Balancer a Curve e a Oneinch a gente já analisou individualmente a Oneinch e a Uniswap que são minhas duas favoritas destas que estão aqui no entanto são seis que eu tenho aqui e reparem que este é daqueles gráficos continua a subir enquanto tudo está a descer ou com algum pullback isto tem aos poucos aos poucos aos poucos continuado a subir e reparem a Uniswap não tinha conseguido ultrapassar esta zona no entanto aqui a média já ultrapassa a zona que foi o all time high anterior aqui e aqui e já está um bocadinho acima da zona talvez pronto para continuar o melhor na minha opinião seria com a solidação até tocar nesta trendline outra vez e continuar o movimento para cima reparem que a importância deste channel a linha do meio foi aqui resistência 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 aqui suporte nestas weeks o preço voltou abaixo agora aqui é a nossa resistência outra vez bem e foi isto das análises vamos agora aqui cinco minutinhos a olhar para as notícias da semana passada não sei se alguém quer aqui acrescentar mais alguma coisa eu não já disseste tudo e ainda mais então vamos aqui então às notícias tenho aqui a primeira notícia que dos stimulus já foram já foram isched 90 milhões de stimulus o que equivale a 242 bilhões ok portanto isto está a ser um processo bastante rápido na minha opinião não sei quanto é que é a percentagem disto a dividir pelo total vai ser mas em menos de nada já foram distribuídos uma boa quantidade é mais de 10% é mais de 10% ok isso é bom penso eu depois daquelas 2 trilhões sim é praticamente é mais de 10% tem aqui outra notícia que a Visa vai trabalhar para ter payments em bitcoin em 70 mil merchandisers portanto bastante bom mais uma notícia bullish reparem isto é notícias bullish todas as semanas no no bull market 2017 era do género é para uma notícia bullish espetacular agora tens todos os dias ou todas as semanas notícias bullish a favor da bitcoin e mesmo assim é o que é outra notícia a primeira ETF de bitcoin na América Latina mais concretamente no Brasil está em processo ok Brasil para ser a primeira bitcoin ETF na América Latina aqui também mais uma notícia bullish aqui uma curiosidade o market que é da bitcoin e o valor total de riqueza de portugal bitcoin já vale mais do que riqueza de portugal não sei qual é a base somos grandes mas é uma média somos grandes já somos agora aqui uma parte de NFTs alguém quer dizer alguma coisa? ia só dar uma curiosidade que o mining da BTC só lá na China para terem uma noção o mining da BTC a energia que aquilo consome é superior à energia que é gasta pela Ucrânia e acho que é pela Polónia juntas durante um ano mas a energia gasta durante um ano sim sim ambas duas coisas é bastante já mas é boa venda-mas é bitcoin bitcoin está a destruir o mundo mas o Rui é aquela cena que eu também já tinha falado que é tipo o argumento a favor dessa cena da eletricidade é que o sistema atual bancário consome muito mas muito mas muito mais eletricidade que a bitcoin sim mas o meu argumento eu percebo é uma melhoria é bom mas o facto de ser melhor não significa que seja bom estás a perceber ou seja sim isso é um argumento contra quem está tipo ah bitcoin não pode existir porque consome muita energia é um bom argumento mas um argumento do ponto de vista de inovação e de ok chegámos a uma coisa que é mesmo boa e que pá ou não dá para melhorar ou que vai ser muito difícil não há muito ou seja é melhor do que o que existe mas ainda não é bom estás a perceber vamos só deixar aqui um ponto mais positivo essa energia consumida muita dela está a ser produzida através de energias e exato ok isso é bom isso é bom isso é bom não mas eu agora também se calhar estava a aparecer um bocado se calhar estava a aparecer um bocado hater demais mas a verdade é que temos outras tecnologias já neste momento tipo outras criptomoedas e outras tecnologias que são melhores do que a bitcoin sim em termos energéticos sim exatamente sim 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 mas pronto o argumento era mais contra os naysayers que é tipo a bitcoin é o é da má porque tem aquela pegada ecológica sim isso é um bom argumento mas as pegadas tipo a bitcoin não é nada isso é um bom argumento contra quem está contra quem está contra a bitcoin mas a favor do sistema tradicional pronto é um bom argumento mas em termos de inovação e de tipo do ideal pronto não é suficiente talvez mas sim sim concordo bem estou aí a ver o Cristiano Ronaldo o que é que vais dizer mas só para concluir isso é bom sempre vermos os dois pontos não só atacar mas também tentar defender claro 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 e é os dois lados os dois lados e há aqui do Cristiano Ronaldo tem a ver agora com o mundo das NRTs esta moeda a chilis este projeto que a moeda é chilis CHZ teve aí um um crescimento incrível 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 numa questão de semanas como é que tu não nos falaste disso essa aí é CHZ 500% a semana passada 6 vezes numa semana eu nunca vi uma moeda a fazer um retorno semanal tão grande já houve mais mas pronto mas reparem na altura não quis sim outras moedas a fazer estes valores semanal sim a nossa grande ripa em 2017 ora não é que não sei sim também não tenho a certeza é que eu vejo a CryptoCase e ela semanalmente mostra os top gainers e é sempre 200-300% os top gainers tipo moedas que ninguém conhece só vai filtrar filtrar por ganho e é sempre pronto 200-300 nunca tinha visto assim 500% é na altura não quis estar a dizer nenhuma moeda NFT até a única que falei foi a Bondi mas já foi um bocado fora de tempo desde a subir a todas as NFTs porque até tinha comentado com o Gui se valia a pena investir numa NFT porque as NFTs nessas semanas anteriores explodiram todos os dias a fazer novos all-time highs então é um bocado naquele vais entrar agora em que o convoy já arrancou é complicado arranjares uma entrada quando algo já explodiu nunca sabes quando é que vai sair o topo claro mas tu já estavas a acompanhar esta moeda antes de ter eu nunca investi nesta moeda é só que comecei com isto que aconteceu das NFTs ok a parte fundamental da moeda está a conseguir ter a partnership com a Juventus com a Juventus com o Barcelona com o FC com o PSG está a subir de uma forma incrível boas boas cenas também está na Binance mas basicamente tem um Fan Token Award deixe-me só relembrar que também que é bastante importante essa moeda também já está a conseguir ter impacto na indústria dos videojogos equipas bem já estabilizadas no mercado de vários videojogos estão a começar também a fazer partnerships com essa moeda o que é bastante positivo qualquer dia estão aí a criar o novo o próximo FIFA ou o PS quem sabe sentirão influência mas aí está se vocês forem agora à moeda já está no top já está no 37 já está com o market cap super elevado 3 bilhões com o trading volume metade do market cap ou seja está super volátil o trading volume é incrível para a comparação com o market cap apesar do movimento não sei a grande coisa mas é um muito de volume ela chegou a estar com mais volume do que o próprio market cap está para terem uma noção mas pronto enquadra-se nos NFTs não aparece aqui ainda até suporte como a gente acabou de ver e como teve ela está a valer quanto agora? 10 a 55 cêntimos reparem aqui a subida que aconteceu nestes últimos tempos já algo absurdo vou meter aqui 90 dias para vocês terem noção mesmo em março apenas reparem estava aqui a valer 12 centos bum o valor mais alto atingido foi 87 centos era lindo isso já foi aquela situação valia a pena investir se calculasse mal o tempo e investisse no topo tinhas perdido em 9 dias 36% tinhas de posicionar antes da 30% e não dar fórmula portanto é que eu não mas se calhar vendo o gráfico agora se calhar até uma boa altura eu tenho estado a acompanhar um bocado para ver se consigo uma entrada mas gostava que ela tocasse ali no 050 aqui mais uma vez para fazer um W mas pronto vai sempre depender do mercado das NFTs no geral se as NFTs no geral tiverem bastante bullies esta moeda não vai ser sucessão mas pronto tem aqui um projeto bastante forte bastante forte da parte fundamental ainda assim considero que está um bocado overpriced o market cap já está bastante elevado para por exemplo entrar mas pronto não deixa de ser um bom investimento tendo em conta a parte fundamental reparem tínhamos aqui estas notícias com o Ronaldo ali e temos aqui outra com o Manchester City muito difícil isto é que vai dar isto é que vai trazer mesmo adoption já exato eu queria estava a pensar na palavra é isso bem agora para acabar vou deixar contigo Rui temos aqui a notícia da Ripple já tínhamos estado a falar disto há bocado quando analisamos a Ripple mas agora temos aqui a notícia eu sinceramente não tenho muito a adicionar aquilo que já disse porque eu vi só li assim as gordas estás a ver não sei se quer estar a ir assim basicamente a ler aqui isto acho que não vale a pena a ideia principal é mesmo essa que é dá-se citar o hashtag para dar a release na Ripple querem voltar a poder comprar a Ripple os americanos porque nós cá conseguimos comprar e vender exato não consegue eu acho que acima de tudo é um pode ser um primeiro sinal de que as coisas vão resolver pela melhor estás a ver não é nem de perto nem de longe o final desta história mas acho que é um bom bom sinal visto que isto é não sei não sei se é o primeiro mas é das primeiras das primeiras como é que eu ia dizer tipo dos primeiros bom notícia sim sim mas é das primeiras vezes que o tribunal tipo emite ou vem dizer alguma coisa sobre este caso estás a ver e sendo dos primeiros ser logo a favor da Ripple pá é um bom presságio é mas sim por exemplo agora esta publicação aqui do Crypto Wizard eles explicam bastante bem assim um bocado a contextualização o posto é bastante grande mas mas aí está está resumido o que é que se passou bem malta com isto finalizamos tem que ir jantar acho que sim foi um bom episódio mesmo bom episódio